E começamos mais uma segunda-feira com Enriquecendo com Malafaia E sempre como base, o nosso querido livro é 100 coisas que milionários fazem Eu espero que vocês estejam gostando desse conteúdo, esse conteúdo tá muito legal Se você não acompanhou desde o começo, vai lá atrás que vale muito a pena E o tópico de hoje é Poupe antes de gastar Eu tenho certeza que isso vai te ajudar bastante E pra você que não me conhece, eu sou Daniel Malafaia, um investidor qualquer E todas as segunda-feiras, meio-dia, eu tô aqui pra te passar esse conteúdo De excelente valor agregado Então, eu peço que você já desse seu like pra dar aquela moral Bom, vamos lá, sem enrolação Poupe antes de gastar Gaste apenas o dinheiro que já tiver conquistado Quanto dinheiro você economiza a cada mês? Infelizmente, nenhum de nós economizou bastante É uma quantia enorme de pessoas que não tem nenhuma reserva financeira Eu vou ler boa parte desse capítulo porque ele é muito bom, tá? Então, acompanha aí que vale a pena Nos Estados Unidos, uma pesquisa feita em 2018 pela Bankrates.com Revelou que 25% das pessoas entre 18 e 53 anos não tem nenhuma reserva Nenhum dinheiro poupado Nenhuma quantia com a qual possam contar em caso de necessidade Outros 25% tem apenas o bastante pra cobrir 3 meses de despesas gerais No Brasil, cerca de 90% das pessoas com mais de 25 anos não poupam dinheiro pensando na aposentadoria Segundo o relatório global do sistema de previdenciário de 2020 Beleza? Vou pular algumas coisas e vamos pro que interessa Poupar é um ato fundamental para enriquecer Se você não conseguir poupar a riqueza, não vai acontecer pra você Mas é uma boa notícia Não é preciso reservar uma quantia muito grande a cada mês Para fazer, conseguir, fazer a diferença O simples ato de poupar vai criar uma mentalidade de riqueza para você E com a dádiva do tempo, essas pequenas quantias reservadas desde o começo Tem ainda mais tempo para crescer e se transformar em algo significativo Afinal, ele fala que poupar é um ato fundamental para enriquecer Eu já vou falar o entre ação Desenvolva uma mentalidade poupadora Separe a quantia a poupar assim que receber o seu salário E poupe os aumentos dos salários e bônus O que eu tenho pra falar sobre isso, né? Vamos deixar uma coisa clara aqui Sempre que você recebe o seu dinheiro, a primeira coisa que você tem que fazer é poupar A primeira coisa que você tem que fazer é pegar o seu dinheiro e botar no investimento 10% no mínimo Se você não faz isso, você não vai enriquecer Entenda isso Você não faz isso, você não vai enriquecer Quando você pega o seu dinheiro, recebeu o dinheiro Você tem que guardar E esse final é fundamental Poupe os seus aumentos, os seus bônus, o seu décimo terceiro e essas coisas Férias São coisas que se você não poupar, se você não guardar esse dinheiro, você está ferrado Você precisa guardar esse dinheiro a mais Senão você vai criar uma despesa com esse dinheiro É muito comum, quando você ganha um salário de R$2.000 e você ganha um aumento para R$2.400 Você criar uma despesa de R$400 a mais, aumentar um pouco o mercado Ou criar algum, algum, ah vou começar um esporte agora Coisas que você insere na sua vida que você não tinha antes Compra mais carnes melhores, enfim Não é problema você subir o seu padrão de vida Mas não suba o seu padrão de vida o tanto subir o seu salário O tanto é o seu bônus Suba menos do que você ganhou De aumento no caso Isso é um detalhe muito importante Que as pessoas têm essa tendência de subir o salário cada vez mais Subir o gasto cada vez mais de acordo com o quanto sobe o salário E o que é uma mentalidade poupadora? Uma mentalidade poupadora, na verdade eu prefiro que você tenha uma mentalidade de investidor Tudo que você ganha, tudo Você tem um salário fixo Mas qualquer outra coisa que você ganha por fora Guarde 10% Se for extra ainda e não tiver dívidas para pagar Guarde tudo Porque quando você tem essa mentalidade de você pegar o seu dinheiro, guardar Mesmo que seja pouco, mesmo que seja R$5, R$10 O cara faz muita diferença ao longo do tempo A fórmula dos juros compostos é uma fórmula que está aparecendo aí na tela Que o fator exponencial dela é o tempo Se você tem tempo, você consegue escalar o seu dinheiro Então não importa se você guarda muito dinheiro Se a pessoa tem tempo, ela vai conseguir chegar lá Vou te dar um exemplo Se uma pessoa começa a investir com 18 anos, R$500 por mês Quando ela tiver 50 anos, 32 anos depois Ela vai ter mais dinheiro do que uma pessoa que começou a investir com 30 E aos 50 anos conseguiu guardar, por exemplo, R$2.000 por mês R$3.000 por mês Por quê? Porque esse moleque de 18 anos, essa moleca Ele teve tempo Ele guardou 32 anos Então os juros compostos dele foram fazendo uma bola de neve muito mais rápido Do que o cara com 30 anos guardando R$2.000, R$3.000 por mês Então esses pequenos valores, essas pequenas quantias fazem total diferença para você Então cria esse hábito, cria essa mentalidade de poupar e investir Se você não criar esse hábito, não criar essa mentalidade, você não vai chegar lá Não vai conseguir Então hoje eu peço que venha aqui nos comentários e me diga Por onde você vai começar a sua mentalidade poupadora? Por onde? O que você vai fazer primeiro? E eu quero que você escreva isso, eu quero que você bote isso na parede Escreva e entenda que agora é uma coisa que você tem que pensar essa semana O que eu vou fazer para mudar a minha mentalidade de gastão, de gastona E virar uma mentalidade de poupadora Eu vim por aqui, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você tenha gostado do conteúdo Eu vejo você na próxima segunda-feira Um grande abraço e tchau!